Olá, olá, pessoas! Tudo bem? Boa segunda-feira, primeiro vídeo de muitos que a gente vai ter nesta semana, se pós-semana 2, pré-semana 3 da NFL. Antes de mais nada, vem com a gente, se inscreve no canal, like no vídeo para muito conteúdo do futebol americano nessa semana e também de Fórmula 1, porque tem corrida logo menos. Brasil, vamos lá! É um vídeo diferente que eu vou fazer aqui, aquele vídeo que eu gosto, aquele vídeo um pouco mais filosófico, aquele vídeo que é uma conversa com você, você que está comendo agora, você que está no seu almoço, ou você que está vendo de noite esse vídeo, enfim, eu vou falar o nome aleatório. Você, Lucas, que está assistindo, aí a pessoa que chama Lucas toma um susto, como assim? Gente, Lamar Jackson. Eu já critiquei o Lamar, vocês sabem disso, mas eu já defendi muito o Lamar Jackson, muito, muito, muito. Eu lembro quando ele estava saindo de Louisville para ir para a NFL, eu, a gente teve uma pauta no ESPN League que era sobre a possibilidade de mudança do Lamar Jackson de quarterback para wide receiver. E foi um dos dias que eu pistolei mais forte, acho que na minha carreira, porque aquilo para mim era um tremendo de um absurdo, tremendo de um absurdo, tá? O Lamar Jackson foi um dos melhores quarterbacks na sua passagem no college football, incendiou aí os ataques. Louisville, o time onde ele jogou, o programa universitário onde ele jogou desde que ele saiu, não é nada, mas virou nada, tá? Essa é a verdade. E no dia do draft, eu elogiei bastante a escolha de Baltimore, né? Até porque subiu para a primeira rodada e acabou pegando ele na primeira rodada, que era importante por conta da opção de quinto ano. O Lamar acabou caindo, 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 muita desconfiança em relação a ele, e os Ravens apostaram. Vocês devem se lembrar também no primeiro jogo de pós-temporada contra o Los Angeles Chargers, que tinha muita gente pedindo para colocar o Joe Flacco naquele jogo, e que eu falei nas redes sociais, eu não estava na transmissão, mas eu falei nas redes sociais que aquilo era um absurdo e que não dava para tirar o Lamar. Você fez uma escolha, foi com o Lamar Jackson, tem que seguir com o Lamar Jackson para ele amadurecer, se for para errar, vai errar. O Joe Flacco não iria salvar aquele jogo, tá? Eu fui um dos poucos que defendi o Lamar Jackson naquela ocasião também. Por outro lado, eu já critiquei sim o Lamar Jackson bastante em relação a ele como um passador, que ele tem que melhorar como passador. Na semana 1, por exemplo, houve momentos que ele não fez a progressão de recebedores, que ele deixou algumas bolas no campo, deixou alguns alvos abertos que ele poderia ter conectado. Então, eu estou com a consciência muito tranquila que eu fiz o possível e que eu sempre fui o mais justo possível com o Lamar Jackson. Mas, mas, assistindo a partida de ontem, teve uma hora que eu tive um clique. Eu falei, nossa, imagina uma mistura de Patrick Mahomes com o Lamar Jackson, um cara que corre com a eletricidade do Lamar e que tem capacidade de fazer big plays também com o braço, como o Lamar, com a precisão do Patrick Mahomes e com a capacidade de lançar fora de equilíbrio com o Patrick Mahomes. Que coisa incrível que ia ser. Só que a gente não vai ter isso. Nem de um lado, nem de outro. Nem de um lado, nem de outro. Será que precisa o Lamar Jackson virar o Patrick Mahomes? Eu acho que esse sempre foi o grande problema. Esse sempre foi o grande problema. A gente deixou, em alguns momentos, e eu incluso, de admirar o Lamar Jackson pelo que ele é, por uma coisa totalmente única, até na história da NFL, tá? Porque ele é um passador melhor que o Michael Vick, na minha opinião. E ele tem tudo pra ser, e já tem o recorde de mais jardas corridas por um quarterback, ele tem tudo pra ser o melhor quarterback correndo com a bola, tá? Será que a gente deixou de admirar isso e começou a cobrar outras coisas? Como se fosse um pai, uma mãe, que o filho chega com 8,5 em geografia e torce o nariz e fala Por que você não tirou 10? Só que em matemática ele tirou 9,5. Ele não é elogiado em relação a isso. Entende o que eu tô querendo dizer? Tipo, o Lamar, Ele não é o melhor quarterback da NFL, passando a bola. Mas ele é um quarterback muito dinâmico. E ele é um quarterback capaz de ganhar jogos. E se você acompanha o meu trabalho há algum tempo, você, um espectador que tá me ouvindo, ou você ouvinte que abriu essa janela do YouTube e ouve, vê meus vídeos como se fosse um podcast, você deve se recordar que eu sempre falei, muitas vezes, que o quarterback é muito mais do que um passador. O quarterback é um líder. Aquela quarta descida ontem no final do jogo, me deixou com isso, quase sua pulga atrás da orelha. Acho que vocês já viram o vídeo nas redes sociais do John Harbaugh falando Lamar, você quer ir? E o Lamar falou, eu quero. Aquilo é um papel de líder. De convocar as tropas e falar, a gente vai. A gente vai pra essa quarta descida. Eu entenderia se os Ravens não tivessem ido, mas ele falou, a gente vai. Ele juntou o elenco e ele tem a confiança do elenco a ponto de eles irem pra uma quarta descida arriscada e ganhar o jogo. O Lamar Jackson não vai ser o Patrick Mahomes. A gente não precisa mais comparar o Lamar Jackson ao Patrick Mahomes. Não é certo isso. O Lamar Jackson pode ser campeão do Super Bowl um dia? Pode. Pode. A chance é menor por ele, simplesmente por ele, do que outros quarterbacks que passam melhor a bola? Talvez. Mas a gente já teve Brad Johnson, Trent Dilfer, dos Ravens, inclusive. Os Ravens ganharam o Super Bowl com Trent Dilfer e Joe Flacco. Tudo bem. Foi uma pós-temporada abençoada do Flacco. Mas não dá pra falar. O Lamar Jackson hoje, mesmo com o problema aqui e ali passando a bola, não é um quarterback melhor que esses dois. Então, eu não decidi o título do vídeo ainda, sinceramente. Estou bebendo meu cafezinho aqui. Mas talvez seja algo na toada de Lamar Jackson. É o que ele é. Ele é o que ele é. Ponto. A gente não precisa ficar forçando. Ah, porque o Lamar tem que passar a bola assim, assim, assim. Eu acho que ele não vai chegar nesse ponto. Ele não vai ser o passador mais preciso da história da NFL. Não é a primeira temporada dele, também não é a segunda. Há coisas que podem melhorar e que eu vou continuar batendo na tecla. Não vou ficar passando pano, assim. Ah, não. Tudo bem. Deixa ele. Não. Tem coisas que dá pra ele melhorar. Sim. Em especial, a postura no pocket. Que, de fato, algumas vezes ele fica afobado. Não estou nem falando da precisão com o braço. Porque se ele começar a ficar com uma postura menos afobada, talvez isso venha com experiência. Isso venha com mais jogos. Isso venha com mais confiança. Que é uma confiança que vem de ontem. Porque agora o Lamar tem uma vitória em playoff. E tem uma vitória sobre os chips. Que era o grande nêmesis. A grande kriptonita. do Lamar Jackson. Se ele ficar menos afobado no pocket. Talvez ele melhore a precisão. Porque ele vai plantar mais o pé. Vai olhar mais o campo. O jogo vai passar um pouco mais lento pra ele na frente dele. As defesas ficam um pouco menos complexas. Isso vem com o tempo. Tá? Tenho minhas críticas ao Lamar em outros aspectos. Como eu já fiz aqui. Mas eu acho que o ponto é esse. O Lamar Jackson é o que ele é. E a gente pode, sim, admirar e gostar de ver um jogador eletrizante. Jogando, aprendendo, melhorando, cometendo erros, mas juntando o time e sendo líder do time. O quarterback é isso. O quarterback é o líder das tropas. E ontem o Lamar Jackson foi o líder das tropas. Teve erros? Teve. A interceptação do Terry Matthews foi horrorosa. Não vou negar. Não vou passar pano pra isso. Mas, por outro lado, eu acho que é desproporcional, inclusive, da minha parte, em alguns momentos, as críticas em relação ao Lamar. E, da minha parte, as críticas foram porque a barra era muito alta. A expectativa era muito alta depois daquela temporada de MVP. Liderando o NFL em paz pra touchdown, inclusive, com 36. A barra era muito alta. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que seria mais justo admirar o Lamar e saber que ele é o que ele é. E não criticá-lo em demasia. Porque parece, do jeito que as críticas vêm, que ele é o Taysom Hill. Ele não é o Taysom Hill. Ele é muito melhor que o Taysom Hill. Mas, muito melhor que o Taysom Hill. Então, eu acho que a gente tem que fazer justiça em relação a isso. Porque o John Shalem, por exemplo, quando passava a bola muito mal. E, basicamente, só corria com a bola como arma, de fato. Ele era muito menos criticado do que o Lamar Jackson é hoje. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra essa questão filosófica que eu tô mencionando. E porque eu refleti bastante sobre esse assunto. Eu twittei ontem à noite. Eu tô feliz pelo Lamar. E eu tô muito feliz pelo cara. Porque eu acho que nenhum quarterback foi tão criticado e tão demandado na NFL. nas últimas duas, três temporadas do que ele. Certo? Coloca aí nos comentários o que você acha. Se você mudou de opinião em relação a alguma coisa que você viu ontem dos Ravens. E é isso. Tô bem ansioso pra ler seu comentário. Hoje tem mais conteúdo. Tem Curti Plus. Tem vencedores e perdedores. É um espetáculo esse canal, hein, Brasil? Vem com a gente. Se inscreve aqui embaixo pra mais conteúdo. Assina o Curti Plus. É mais barato que uma lata de refri por mês, como eu falo. O tempo inteiro. Às vezes eu acordo de noite. É mais barato que uma lata de refri gerando. Meu namorado, o que você tá fazendo? Beijo, gente. Obrigado pela companhia. E até a próxima. Tchau.